No último domingo, a TV Globo reuniu os indicados do Melhores do Ano 2023 para celebrar o Melhor da TV. Neste ano, a premiação foi dividida em 12 categorias, com 3 indicados em cada uma. Conheça agora os vencedores! Música do Ano, Erro Gostoso de Simone Mendes Ator Revelação, Amaury Lourenço, o Ramiro de Terra e Paixão Melhor Atriz de Série, Adriana Esteves Melhor Ator de Série, Eduardo Sterblitz Melhor Ator Coadjuvante, Nicolás Pratos e o Diego de Todas as Flores Melhor Atriz Coadjuvante, Tata Werner Melhor Ator de Novela, Emílio Dantas, o Theo de Vai na Fé Melhor Atriz de Novela, Letícia Collin a Vanessa de Todas as Flores Jornalista do Ano, César Trale Melhor Atriz de Novela do Ano, Vai na Fé Humorista do Ano, Paulo Vieira Série do Ano, Os Outros Música do Ano Música do Ano, Weous Música do Ano, Os Outros